Obrigada. Então pronto, o primeiro disco para o último. Espero que este telefone não seja nosso. Nunca se sabe. Agulha do tempo. Obrigada. Agulha do tempo. E os minutos correm sem parar para te encontrar. É o tempo que nos consome e a alma tira a pó. Mas quero que tu seibas que gosto de te ver chegar. Tudo que te convida sem sentido. És sem dúvida o meu teu preferido. Fazes a agulha do tempo andei para trás. História eterna, se não voar. Vagueias por mim deste medo. Estou de mar vazia esta manhã. Corpo de pedra em banho frio. Tudo que já conheces e mesmo assim esqueces. Não, amor, que lamba a perdão. Tempo que nos consome e ao corpo tira a pó. Mas quero que nos consome e ao corpo tira a pó. Mas quero que tu seibas que gosto de te ver chegar. Tudo que já conheces e mesmo assim esqueces. Tudo que já conheces e mesmo assim esqueces. Estes sem dúvida o meu teu preferido. Fazes a agulha do tempo andar para trás. Gosto de te ver chegar. Obrigada. Até a próxima.